Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, o jogo que tá quase sendo lançado, galera, e a gente vai poder pôr as mãos na massa pra tentar mudar um pouco a história. A gente sabe que o jogo tá trazendo essa mecânica de what if, né, galera, de várias ramificações da história, e a gente vai poder alterar algumas partes. Então, nesse vídeo aqui de hoje, vamos conferir uma parte que vai ter uma alteração já confirmada, que é o Goku sobrevivendo à luta contra o Rajits, né, quando ele chega ali na Terra. Então, cara, é interessante. O que vai mudar depois? Vamos debater aqui um pouquinho enquanto a gente vai vendo, obviamente, a gameplay desta parte. Então, galera, vem comigo deixando aquele like, compartilha, e vamos diretamente para o vídeo que a IGN mesmo postou, né, galera, essa parte crua de gameplay. Vou deixar o volume um pouquinho menor aqui pra gente conversando também. Tô com as legendas automáticas em português ativadas, tá, galera? Mas a gente tem essas cinemáticas em formato de slideshow, que é comum, mano, era lá do Boldo Kite & Kite 3. Tipo, do nada solta uma voz, Piccolo! Do nada. A gente não tem uma dublagem em português, infelizmente. Mas, cara, podíamos ter feito algo melhor também, né? Podíamos ter feito sempre assim, uma cinemática e tal. Na minha opinião, galera, não sei nem de vocês. E a gente pode mudar de câmera, né, durante essas cinemáticas, o que é interessante também. Mas, vamos debater primeiramente essa parte aqui, que é o que a gente tá vendo. Goku sobrevive à luta contra o Hadjits. Como que ele treina pra enfrentar o Vegeta e o Nappa que vão chegar na Terra um ano depois? Como isso acontece? O Goku vai treinar o Gohan e não o Piccolo? Os dois vão se unir pra treinar o Gohan juntos? O que vai acontecer, galera? Como que o Goku vai enfrentar... Pô, inclusive aí, a gente pode trabalhar com o Piccolo e ir sozinho. Como que o Goku enfrentaria o Hadjits sozinho? Ele conseguiria derrotar? A princípio, sim, porque a gente consegue derrotar sozinho agora, mesmo indo com o Piccolo. É assim que a gente sobrevive do Macan com o Sapô do Piccolo. Então, tem algumas coisas bem interessantes pra gente trazer aqui e debater, que eu não sei como seria o futuro, mano. Tipo, será que o Goku acabaria se transformando em Super Saiyajin antes do esperado? Entende? Será que o Nappa mataria o Kuririn? Ou, no caso, né? Enfim. Será? E aí, Transforma e Super Saiyajin consegue derrotar o Vegeta? Será que o Piccolo se fundiria com o Kami? Tem tantas questões, né, galera? E é curioso a gente saber disso, porque o que abre pra depois também? A gente sabe que vai ter várias ramificações que não mudam quase nada, que é só ali... Algo simples que logo na sequência já volta na timeline principal, na que a gente conhece... Mas tem outras que vão levar um pouco mais longe... Eu tô muito ansioso pra ver essas mudanças, galera. Porque, por exemplo... Saga do Buu, será que a gente vai ver uma fusão Goku e Gohan? Porque o Gohan bananou, né? Dropou lá o brinquinho de Potara e já era. Então, galera, eu fiquei muito curioso pra saber tudo que vai acontecer e eu tô ansioso pra jogar e trazer no canal aqui pra vocês também essas alterações, né? E uma outra observação que eu queria passar... Olha como seria importante uma dublagem em português do jogo durante as batalhas, mano. A gente tá vendo que o Hadiths não para de falar durante essa batalha. Cara, eu não vou jogar em inglês. Jogando em inglês, eu entenderia. Eu vou jogar em japonês, né? Eu não entendo nada. Eu não vou parar de prestar atenção nos meus golpes pra ler a legenda ali embaixo. Então, cara, precisava de uma dublagemzinha em português e ia ser da hora demais, cara. Porque a dublagem americana, ela é muito ruim, galera. Muito ruim. A japonesa é boa. Eu aceito jogar em japonês, assistir em japonês. Eu me... Pra mim, eu até prefiro. Acho bacana demais. Agora. Pô, na gameplay, mano... Mano, se você tem um ataque especial escondido, Goku, é hora de usar. Aí o cara vai falar... Em japonês, o que o Piccolo falou pra mim, mano? Eu não parei pra ler. Eu tava tomando um monte de porrada na cara. É complicado, né, gente? Mas, enfim, é coisa que a gente vai ter que lidar. Aí o Piccolo avisa pro Goku, né, que ele vai ter que lutar sozinho, né? Até ele carregar o Macan com o Sapô, que é uma nova técnica de super precisão e poderosa que ele conseguiu desenvolver. E é isso. Só que, tipo, você consegue derrotar o Hadiths. Como vocês podem ver, o combo foi forte ali, misturado com o Kamehameha sensacional. E o Hadiths está derrotado. Bora ver a sequência, então, dessa cena. Vou parar de falar um pouco, né, galera? Obviamente, porque ali, até agora, a gente já sabia tudo o que tava acontecendo. Porém, agora é coisa diferente. E olha aqui embaixo, galera. Bem embaixo, Sparking Episodes. Eu vou matar todos os meus amigos e família. Não é meu irmão. Agora, você melhorar o diabo do planeta. E nunca voltar aqui de novo. Você vai estar ok. Você é o mais pobre por um satan que eu já vi. Agora eu vou te ensinar como um real warrior deveria atender. Eu vou te ensinar as previdas. Mas o Piccolo é mais. O que diabo? Um canão especial! Macan com o Sapô! Olha essa desviada, mano. Você tá maluco, cara. Ué, cadê o oco ali? Censurado! Censurado! Faltou um oco no Raditz, mano. Você salvou a minha vida, Piccolo. Se você não tivesse feito um peito perfeito, eu estaria ficando na terra com eles. Censurado! Censurado! Eu gostaria que vocês estivessem mortos na terra. Mas os seus amigos vão te revivir com os Dragon Balls em breve depois, de qualquer forma. Os Dragon Balls! Ainda que a voz do Piccolo é legal, mano. Eu não consigo, mano. Mudança de câmera, olha só, pessoal. Você tá em primeira pessoa no Goku. Câmera mais de cima agora. O que foi transmitido para os meus dois Saiyans comandantes, profundo em outer espaço. Quando eles aprendem que eu fui morto, eles vão vir para me revivir. Espera! Os dois outros Saiyans! Quando eles vão chegar aqui? Um ano. Só um ano pequeno. Um ano. É legal de ver o desespero, né, do Piccolo ali e do Goku também. No final das contas, né, galera? É muitas questões que podem acabar mudando no jogo ali que a gente não sabe, velho. Tipo, até na parte ali da saga dos androides, né? Será que se o Goku consiga, tipo, tomar o remédio antes de ficar mal, ele já consegue treinar, tipo, ser avisado? Será que dá para trazer o Trunks do futuro antes? Mano, tem tantas questões. Será que o próprio Goku na luta final contra o Cell lá, ele não conseguiria derrotar o Cell, galera? Na minha opinião, ele já sabia se transformar em Super Saiyajin 2, mas queria deixar o objetivo, né, galera, do Goku lá, foi deixar o fardo para o Gohan. Porque, Gohan, você vai ter que proteger a Terra. Em algum momento vai ter que ser você. Então, você vai ter que derrotar o Cell. Porque o Goku tem dessas, né, galera? Eu imagino que ele já conseguiria. Cara, até ali na saga do Buu mesmo. Será que não daria para ele se transformar em Super Saiyajin 3 e sair arrebentando todo mundo? Eu acho que tem algumas coisas que a gente não vai nunca poder ver. Tipo, a fusão do Gohan com o Goku. Eu acho que isso aí não vai existir aqui, mesmo que eles façam um modelo ali e tal. Acho impossível. O próprio Goku acabando lá na saga do Buu, né, galera? Com tudo. Logo de cara, acho que não vai ser uma opção para a gente poder fazer. Mas estou ansioso para saber o que eles colocaram aí no game. E eu espero que eles coloquem um menu que a gente consiga ver, onde está também as brechas, para a gente poder repetir alguma luta, alguma parte da história para poder achar essa brecha ali e ir por outro caminho. Eu acho que vai ser interessante se tiver algo assim para a gente sempre saber que vai poder ter algo diferente, beleza? Galera, então é isso. Deixe aquele like, compartilhe aí também se você ainda não compartilhou. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais!